Os pássaros cantores, mesmo engaiolados, cantam, e porque sabem e gostam de cantar, estão sempre livres. Raios de beleza e tão torco, rios caudalosos a procura de um ar, seiva do silêncio em momento importante. Nessa joia rara, a razão quero encontrar, no meu coração, é o mundo em paz, e toda canção, nos conduzirá a amar, amar. Quando você olha em meu corpo, risas e alíseos se encantam assombrar. Sei que é preciso esquecer o corpo, para que a seiva possa então brotar. E o meu coração, é o mundo em paz, e toda canção, nos conduzirá a amar, amar. Anjos se encontram nesse teu olhar, que paira sobre meu viver, sorrisos de contemplação e amor. Anjos se encontram nesse teu olhar, que paira sobre meu viver, sorrisos de contemplação e amor. O seu um ser... Quando você olha em meu porto Lisas e alíseos se encantam assombrar Sei que é preciso esquecer o corpo Para que a seiva possa então brotar E o meu coração é um mundo em paz E toda canção nos conduzirá a amar Anjos se encontram nesse teu olhar Que paira sobre meu viver Sorrisos de contemplação Amor Anjos se encontram nesse teu olhar Que paira sobre meu viver Sorrisos de contemplação Amo Você Amor 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 Legenda Adriana Zanotto